E atenção aos pais, a Diretoria de Cultura está com vagas disponíveis para aulas de jazz e balé também, viu gente? O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, são duas modalidades, o jazz e o balé infantil, que estão com as inscrições abertas aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o professor Fabrício Pereira, que vai falar mais pra gente sobre essas aulas. Por que são chamadas de duas modalidades e não de ritmos? Então, o balé geralmente é conhecido por a sua técnica clássica, certo? A gente não pode falar de ritmo, porque ritmo envolve música e dança envolve movimento. Então, por isso que a gente categoriza como modalidade. Agora, professor Fabrício, e sobre o jazz? O jazz se originou através dos norte-americanos descendentes da África. Então, ele foi trazido através dos navios negreiros para a América do Norte, especialmente em Nova York. E aí, com o passar do tempo, a evolução do balé clássico para aquelas bailarinas que não tinham técnica, se originou o jazz, que é uma dança mais popular, mais moderna, mais ritmada, uma coisa mais acelerada, que não exige tanto a técnica do balé clássico. Agora, aqui em Três Lagoas, está sendo oferecido, então, essas duas modalidades para crianças. A partir de quantos anos? O jazz nós temos a partir dos sete anos de idade, aqui no Departamento de Cultura, e essas aulas são gratuitas. Já o balé, nós estamos com as vagas a partir dos 12 anos de idade, até os 15 anos. Agora, os pais que estão interessados em inscrever os seus filhos, devem fazer o que para fazer essas duas modalidades? Para fazer essas duas modalidades, os pais devem vir fazer a inscrição presencialmente aqui no Departamento de Cultura, com a nossa coordenação. Professor, já tem uma data já marcada para início dessas aulas? Ainda não, porque nós estamos no processo de formação de turmas. Então, assim que as turmas estiverem formadas e o quadro de vagas estiverem completos, aí a gente dá início nas aulas. Mas nós estamos procurando iniciar o mais breve possível. Por isso é bom já vir logo e garantir a sua vaga. Sim, porque são vagas limitadas. Agora, conta para a gente finalizar, o que a dança pode mudar na vida da pessoa? Olha, a dança hoje, ela pode transformar a alma, na verdade, eu procuro dizer. Porque quem dança é muito mais feliz. A gente vê muita história, eu mesmo tenho muitas alunas que, através da dança, se curaram de uma depressão, certo? Se curaram de uma cura, de uma perda. Então, a dança, eu procuro dizer que é um remédio diário. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Lembrando, então, que as duas modalidades estão sendo ofertadas aqui na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na Avenida Rosário Congro. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7 horas e 20 minutos, 7h20, intervalinho, e a gente já volta com mais informações.